Valtteri Bottas está se abrindo muito sobre seu tempo na Mercedes, o que para muitos era o emprego dos sonhos. Por estar no melhor carro do grid, para Bottas, por várias vezes, o sonho acabava virando um pesadelo. Em entrevista a um podcast finlandês, o piloto conta que toda a pressão que era colocada e as incertezas sobre seu futuro atrapalharam seu desempenho. Quando você sente que tem uma faca na sua garganta, sua cabeça não funciona muito bem. E essa pressão era tão grande que Bottas conta que precisou encontrar meios de relaxar a cabeça entre uma corrida e outra, incluindo usar a bebida para conseguir relaxar. A sauna é um lugar sagrado para mim, coisas estranhas acontecem ali. E sim, às vezes preciso usar o álcool também, não tanto para me livrar da pressão, mas para limpar a cabeça e relaxar para o próximo fim de semana de corrida. Às vezes funcionava, às vezes não. Mas agora, desde sua saída da Mercedes, o piloto conta que tudo mudou, o ambiente é outro e como a Alfa Romeo não é uma equipe de ponta, a pressão sobre ele também diminuiu. E ele finaliza a entrevista dizendo que está mais leve do que nunca e tem dado muito mais risadas agora, desde que assinou com a Alfa Romeo. Mas nos conta, acha que a pressão da Mercedes era mesmo muito grande ou Bottas que não estava preparado.